Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo de Isados da Semana. Essa semana, graças a Deus, algumas coisas muito legais aconteceram. E eu quero contar tudo pra vocês, desde o dia 14 até hoje, dia 20, tudo o que aconteceu. Comecei a segunda-feira usando o Kate Spade New York. Eu falei pra vocês desse perfume na semana passada, que eu fui no salão fazer meu cabelo. E a minha cabeleireira, ela amou esse perfume. E eu tô, assim, completamente apaixonada, gente. Porque esse é um perfume versátil, sabe? Aquele perfume fácil pra você usar no dia a dia. Ele não é agressivo, não é aquele perfume que vai chegar antes de você. Ele tem um cheiro que começa a ter um tanto frutado, quase puxando pra um cítrico, porque ele tem um toquezinho de morango. Você sente umas frutas bem vermelhinhas aqui nesse perfume. Um certo azedinho, mas um leve adocicado. Então, quem gosta de perfumes assim, que são leves, são frescos, são gostosos pra você usar no dia a dia, com certeza vai amar o Kate Spade. E esse aqui foi o que eu comecei a minha segunda-feira, dia 14, usando. Aí, deixa eu dizer o que foi que aconteceu. Nesse dia, eu ia tentar um encaixe com o cirurgião plástico lá no hospital. Porque ele é muito requisitado, então, assim, não tinha vaga. Ele mesmo mandou mensagem pra mim dizendo que não ia ter vaga, mas eu disse, bom, eu vou tentar de qualquer forma. Aí, restado, ele só começa a atender a partir de uma ou duas horas da tarde. Quando eu liguei lá pro hospital, era por volta de 10 horas. Aí, eu falei com a menina da recepção, eu disse a ela, eu tô tentando um encaixe pra o médico. Que hora você acha que eu devo ir? Ela fez bem agora, porque aí você já garante. Aí, eu corri 10 horas de manhã pra lá, pra meio-dia começarem a fazer a chamada pro pessoal da consulta da tarde. E aí, graças a Deus, fui a primeira pessoa a ser atendida. E eu amei a consulta com ele, porque ele passou quase uma hora me examinando, gente. Eu não gosto desses médicos que vocês vão assim, e você passa horas esperando, e eles passam 5 minutos com você. Não olha, não toca em você, nem nada. Esse cirurgião, ele, graças a Deus, ele olhou tudo. Pediu pra eu vestir aquela batinha. Olhou peito, olhou braço, olhou costas, olhou bunda, olhou perna, olhou papada, olhou tudo, tudo, tudo. Viu o que é que poderia ser feito agora, nesse exato momento. A gente conversou bastante sobre a questão da liminar, sobre a questão da Unimed. Porque ele também é um dos sócios da Unimed. Então, assim, a gente conversou muito, ele me explicou muita coisa, e eu adorei. Aí, ele mandou eu fazer mais uns exames, porque alguns exames já estavam meio ultrapassados, como exame de sangue. E o médico que eu fui anteriormente não tinha pedido exame de urina. Então, ele pediu sumário de urina, pediu pra eu refazer o exame de sangue, e pediu uma ressonância das minhas mamas com contraste. Essa ressonância, eu ainda estou aguardando a autorização da Unimed pra poder fazer. Mas eu tenho retorno com ele dia 6 de abril. Então, vamos ver se daqui pra lá já tá tudo resolvido. Então, assim, no mais foi isso. Eu não dei aula nesse dia, porque eu tive que passar a tarde inteira lá no hospital pra ser atendida. Quando eu cheguei em casa, era quase 5 horas da tarde. E, graças a Deus, já tudo certo. Graças a Deus, já tudo certo. E, nesse dia, o governador liberou o uso de máscaras, né? Diz que não era mais obrigatório você usar máscara em lugares fechados ou abertos. Mas, dependendo de alguns ambientes, né? Se os donos dos estabelecimentos disseram que você tem que usar a máscara, aí você tem que usar. Mas, no mais foi isso. E, à tarde, depois que eu cheguei em casa, vi que tinha chegado esse lançamento da Tera, que é o Cora. Gente, eu me apaixonei por esse perfume. Ele é o seguinte. É um perfume autoral. Ele não é similar de nenhum. Esse perfume, se eu pudesse descrever ele, eu diria que ele é um filho. Vamos dizer, imagine que o Light Blue se casou com o Samia, da Tera. Agora, imagine o Light Blue casado com o Samia e deu isso aqui. Ele é uma delícia. Eu não sei se foi aqui que eu anotei algumas coisas sobre o Cora. Acho que foi, não. Porque eu usei o Cora também na terça-feira. Foi. Na terça-feira eu também usei o Cora. Comecei com ele. Eu só coloquei que ele era o seguinte. Ele era uma mistura do Light Blue com o Samia. Aí, sim, anotei aqui. Ele é um cítrico floral amadeirado. Na saída ele tem gengibre. Já amei. Já amei. Porque eu sou alucinada por gengibre. Ele tem bergamota, tem lima da péssia, mandarina italiana. Ou seja, ele vai abrir super fresco, super cítrico, gostoso, zeste. Sabe aquela coisa assim bem, sabe, refrescante. Ai, meu Deus. É muito bom. No corpo ele tem Neroli, que é muito, 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 muito perceptível. Muito. Ele aqui tá lembrando cheiro de shampoo chique. Ai, eu amei esse perfume. Ele tem lírio branco, tem peônia e tem jasmin. E no fundo, musk e patchouli. Tem como dar errado esse perfume. Não tem como dar errado. Imagina um perfume que é... Deixa eu ajeitar meu cabelo, minha gente. Imagina um perfume que é super, super fresco. Super agradável. Aquele perfume gostoso pra você usar no dia a dia. Se você mora em lugar quente, com certeza você vai se apaixonar. É praticamente um filho do Light Blue com o Samia. Ele tem cheiro de limpeza, ele tem cheiro de frescor, esse cheiro do Neroli com o gengibre, com o jasmin, com esse musk, o patchouli no fundo, dá uma madeiradazinha. Com esse toque mais cítrico do começo, com essa lima da péssia, a bergamot. Gente, ele é fantástico. Fantástico. A Tera acertou em cheio nesse perfume. Foi esse que eu comecei a terça-feira usando. Aí, na terça-feira, foi um dia bem morgado, não tive muita coisa pra fazer. De noite a gente pediu sushi. À tarde, o perfume que eu usei foi um perfume que também me surpreendeu muito. Porque ele, além de ser muito parecido com o original, ele fixou e projetou muito mais do que o original. Tô falando do Charme F460, que é inspirado no Burberry Hair Intense. Eu tenho o Burberry Hair Intense. Ele é um perfume que eu gosto muito com esse toque mais de cereja que eu sinto. Sabe aquela coisa, parece um charopinho de cereja? Esse perfume, gente, ele é muito, mas muito parecido. Só que, diferente do Burberry Hair Intense, que eu achei que a performance foi ok. Esse teve uma performance fantástica. Ele fixou muito mais, ele projetou muito mais, ele exalou muito mais. Então, assim, eu não sei quanto de concentração de essência que tem nesse perfume. Mas ele fixou e projetou muito mais do que o Burberry Hair Intense. Inclusive, já tem vídeo sobre o original. Tô preparando depois a resenha desse daqui pra trazer pra vocês. Mas já vou logo avisando. Se você gostar do Burberry Hair Intense, se você não tá querendo gastar o seu, ou se você quer um que tenha uma performance um pouquinho melhor, eu sugiro esse daqui. E no mais foi isso. Na quarta, o que foi que aconteceu? A quarta foi um dia chuvoso, fresquinho. Deixa eu ver. De tarde eu fiquei com o Deco. Aí fiquei assistindo uma série no Netflix, que é Life After Death, com o Tyler Henry, que é aquele médium das celebridades. Deixa eu ver mais. A minha advogada disse que juntou a certidão do juiz aos autos da Unimed, e ela tinha até dia 18 pra se pronunciar. Bom, até agora não recebi nenhuma resposta. A noite a gente foi pra, eu e minha irmã e meu cunhado, a gente foi pra o aniversário de uma amiga minha, que era também a despedida dela do CNA, porque ela também trabalha lá. Comecei a quarta-feira bem simplesinha, usando o Amber Romance, que é aquele splash da Victoria's Secret. Esse meu é super antigo. Gente, é muito antigo. Eu tenho a impressão de que esse daqui foi de 2011. Desde 2011 que eu tenho esse perfume. Mas ele não tá estragado. É incrível, ele não tá estragado. Ele continua com aquele cheirinho, sabe, sexy, musky, delicioso. E pra um body splash, eu acho que ele tem uma fixação bem legal, gente. Ele fixa umas quatro horas, assim, na minha pele, muito bem. Então, comecei a quarta-feira usando esse. À tarde, eu não usei perfume algum. E à noite, pra ir pra o aniversário da Larissa e pra despedida dela, eu usei o Jasmine Noir, da Bvlgari, que é, meu Deus, elegantérrimo, chiquérrimo. E fazia muito tempo que eu não usava. Inclusive, ele tava bem guardado aqui no meu armário. Mas é um perfume que eu acho mega elegante. Aquele perfume, assim, noturno, sabe, envolvente, diferente. Que não é aquele perfume que você, sabe, usa, que você encontra toda hora, assim, nas ruas, as pessoas usando. Esse aqui é sensacional. Tem um cheiro, um floral branco quase amadeirado no fundo. Eu sinto ele bem amadeirado no fundo. Ele tem um leve adocicadozinho por conta do jasmin, mas ele é uma coisa, sabe, assim, mais envolvente, mais amadeiradinha no fundo. Olha isso aqui. Aí tá, a gente foi pra pizzaria. Eu fiquei pé da vida. Porque, gente, eu falei com o gerente da pizzaria, que eu tinha feito bariátrica. Eu não ia comer um rodízio inteiro. Eles me cobraram, gente, o valor do rodízio todo. Eu tenho a carteirinha, a Body Life. Mostrei a Body Life pra ele. E todo lugar que eu vou, eles me dão desconto. E não me deram desconto. Eu comi duas mini fatias de pizza. Uma mini fatia de pizza de morango com chocolate e uma mini fatia de pizza de pão de alho. Enfim. Mas eu não ia criar confusão, então deixo pra lá. Aí, quinta-feira, o dia amanheceu nublado, eu acordei antes de todo mundo, alimentei os animais, fiz café, tomei café, respondi algumas mensagens. E aí, nesse dia, eu fui preparar a aula, fui preparar o vídeo. Eu ia preparar o vídeo do sábado perfumado, mas aí vocês viram que o sábado perfumado de ontem foi uma coisa totalmente aleatória. Eu fiquei mais em home office. De noite, eu já deixei o almoço de Gabi pronto pra o próximo dia, porque ela ia sair cedo pra o trabalho. Comecei o dia pela manhã usando o Tresor Midnight Rose da Lancome, que eu acho lindo. Esse perfume é um perfume lindo. Além do frasco ser lindo, o cheiro dele é muito lindo. É aquele cheiro roxo, assim, dessa cor mesmo, minha gente. É um cheiro de frutas vermelhas, com rosa, com patchouli. Imagina um perfume, assim... Ele vai na vibe que lembra o Tresor lá no i, só que eu acho que ele carrega mais nas frutas vermelhas. Você sente framboesa. Você sente, sabe, aquele cheiro dessas frutas mais escuras, tipo amora, tipo ameixa, tipo, sabe, essas coisas assim, mas a framboesa mesmo. E qual é a outra, meu Deus, que a gente chama, tem raspberry, é a framboesa, tem... Como é o nome da outra? Mas, gente, é amora, eu acho. Não sei. São essas frutas vermelhas, assim. Gente, eu tô tremendo. Não sei o que tá acontecendo. Meu dedo hoje está com vida própria. Não sei o que foi que aconteceu. Comecei a quinta-feira usando ele. À tarde, eu usei essa miniaturazinha do Versace Crystal Noir, que tem... Ela é bem pequenininha, não tem spray. É daquela que você coloca, assim, na mão e você vai passando. Esse perfume, gente, é um dos perfumes que eu adoraria ter o frasco grande, porque ele me remete a um cheiro tropical. Mas, imagina um luau. Imagina, assim, um luau numa praia tropical e ele tem cheiro de coco, ele tem um cheiro de limão, ele tem aquele cheiro que lembra um tanto... Quase um bruseador, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem aquela coisa envolvente, sexy e gostosa e noturna. Então, esse daqui é uma fofura, gente. Eu só tenho esse daqui pra poder usar, mas eu acho uma super dica. Se você não quer ter um perfume grande, se você quer experimentar os perfumes, se você quer ter os perfuminhos pra você levar nas suas viagens, invista em... Repara com a minha mão, meu gente. Repara como tá. Gente, eu juro pra vocês, não sou eu que tô fazendo, não. Repara como a minha mão tá. Eu devo tá com alguma... Alguma falta de vitamina, será, meu Deus? Chega, Cátia. Eu tô tentando disfarçar a minha mão tremendo. Jesus! Enfim, deixa eu segurar a minha mão pra ela não tremer. Esse daqui, pra você usar, pra você levar em viagem. Então, invista em decantes, invista em... em miniaturas. É maravilhoso. e à noite, pra dormir, o perfume que eu usei foi o Ecos Frescor de Açaí, que é um outro perfume que eu acho super fresco, super gostoso, bem dia a dia. Sabe aquele cheirinho delícia pra você usar em casa? E eu peguei o perfume errado, eu peguei o de castanha. Ah, e agora eu senti o cheiro, eu digo, meu irmão, acho que não perdeu o perfume certo. Enfim, o frasco é o mesmo, mas foi o de açaí. Esse aqui é o de castanha, mas peguei errado. Catinha sendo catinha, né, minha gente? Enfim, vamos para a sexta-feira. Sexta-feira, a gente combinou com as amigas de Gabi pra vir pra cá, minha irmã veio pra cá, chego já na sexta-feira à noite. Comecei a sexta-feira pela manhã usando o Le Premier Parfum da Lolita Lempica, que fazia muito tempo que eu não usava. E como já estamos quase chegando no outono, né, gente? Eu acho que essa semana a gente já entra no outono. Esse daqui é muito cara de outono, gente. Muito, muito cara de outono. É um perfume que eu adoro, que eu acho super, super gostoso. Aquele cheiro de violeta, sabe? Aquele cheiro que lembra uma floresta encantada. O frasco dele é incrível. Eu sou muito apaixonada por esse perfume. Imagine violeta com baunilha. Deu esse. À tarde, eu recebi os meus primeiros perfumes da Ohana Kameala. Eu já vinha querendo muito experimentar. Eles entraram em contato comigo e me mandaram, assim, sem compromisso algum. Ainda não fechamos parceria nem nada. Eles só mandaram pra eu conhecer. E eu usei. O primeiro que eu usei foi esse aqui, que é o Lune. Inspirado no Luna, de Nina Ricci. Meu pai do céu. O que é esse perfume, minha gente? Dá vontade de você comer. Gente, que perfume gostoso. Que perfume delicioso. Eu ainda não sei as notas dele. Eu ainda não sei nada sobre esse perfume. Eu usei somente nesse dia pra experimentar. E eu vou dizer uma coisa a vocês, gente. Se vocês gostam de perfume leitoso. Sabe aquele toque? Parece uma sobremesa. Gostoso. Com um toquinho floral. Vocês vão amar esse perfume daqui, gente. Vocês vão amar. E eu acho que eu não usei mais perfume. Comecei com ele de tarde e ele foi comigo até de noite. e eu não usei mais nada. De tarde pra de noite, o perfume que eu fiquei usando foi esse. Aí, lá foi o que aconteceu de noite. Vamos lá. Primeiro, a minha mãe foi no Big Bom Preço de manhã. Eu fiquei em casa com a diarista e com o Deco. Só que Deco só acordou uma hora da tarde nesse dia. De tarde, eu dei minhas aulas. Né? Normal. E quando foi a noite, a minha irmã veio pra cá. A Thay veio pra cá. A Marina, que é amiga de Gabi, veio pra cá. Aí, eu assei um franguinho, assim, pra gente e tal. Uns ovinhos de codorna. Fiz uns ovinhos de codorna. A Thay trouxe uma garrafa de aquarela daquela casa Perini, né? Daquele espumante. Aí, Gabi comprou umas cervejinhas e tal. E a gente fez lá no fundo da casa, lá no quintal, o, vamos dizer assim, o barzinho da Gabi, né? A gente colocou umas mesinhas ali, tem um sonzinho e tal. E a gente fica ali por trás, porque não incomoda ninguém, que a sala da gente é aqui na frente. Então, quando a gente fica lá pra trás, dá pra fazer nossa zoadinha lá e não incomoda a minha mãe aqui na sala. Minha gente, eu tomei o vidro inteiro, a garrafa toda da aquarela. Eu fiquei muito bêbada, mas muito bêbada. Eu acho que quem acompanhou meus stories deve ter morrido de rir com as minhas maluquias, pedindo desculpa pra tudo. Toda hora eu pedindo desculpa. Minha gente, eu tô bêbada, desculpa, 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 desculpa. Comecei a dizer que amava minha nutricionista. Comecei a mostrar a lua, a lua aqui em cima, não sei o que, e tarará. E falando, minha gente, pisei no pé da gata. Eu tropeçava, eu começava a dizer que amava todo mundo. Meu Deus do céu, que loucura. Que loucura, nunca mais tinha acontecido um negócio desse. Deu ficar bêbada nesse ponto, mas... Uma vez na vida, né, minha gente? Acontece. Então, foi isso que aconteceu. Aí, no sábado, dia 19, primeiro de madrugada, eu tive um pouquinho de dor de cabeça, né? Minha gente, ressaca. Mas aí, tomei um remédiozinho, já acordei de boa. Acordei super de boa. De manhã, eu não usei perfume. Aí, ontem, o que que aconteceu? O Deco, ontem o Deco acordou, acho que foi 2h15 da tarde. Ele ficou até de madrugada com a gente lá na Farra. Aí, depois que o povo foi embora, foi quando ele foi dormir. Aí, restado, ele dormiu até 2h15 da tarde. Aí, logo que ele acordou, a gente já foi dando banho nele, dando o almoço dele e saindo pro shopping. Porque eu tinha que comprar umas coisas lá, tinha que resolver umas coisas. Aí, à tarde, o perfume que eu usei pra ir ao shopping foi o Prada Candy. Fiquei com esse perfume lá, no shopping. A gente saiu, passou a tarde toda lá no shopping. Deco se divertiu pra caramba. E o melhor de tudo, minha gente, quando a gente chegou lá, o segurança disse que a gente podia escolher. Ou a gente ficava de máscara ou a gente ficava sem máscara. E como estamos os 3, né, com eu, minha mãe e o Deco. A minha irmã não, ainda. Eu, minha mãe e o Deco. Estamos com as 3 doses... Eita, quase não sei. As 3 doses da vacina. Eu tive Covid. Minha mãe teve Covid. Então, assim, a gente já tá mais que imunizado, né? Então, assim, a gente tirou a máscara. Meu Deus, eu pude respirar. Que sensação boa. Mas, ao mesmo tempo, era uma sensação como se eu estivesse cometendo um crime. Sabe aquela sensação de, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Você vendo um monte de gente de máscara e você sem máscara? Mas, assim, a gente não ficou aglomerado com ninguém. O shopping não tinha tanta gente. Tava todo mundo com um certo distanciamento. Então, assim, eu me senti confortável, né, em andar sem a máscara. E, à noite, quando eu cheguei em casa, que eu tomei meu banho e tal, O outro perfume da Rohana Kameala que eu usei foi o Tendry. Que é esse daqui. Eu só tenho esse decantezinho. Ele é inspirado no Chanel Chance ou Tender. E... Minha gente, se você ama o Chanel Chance ou Tender E você não quer gastar aquele rio de dinheiro pra ter aquele perfume, Está aqui. Gente, ele é muito parecido. Eu tenho o Chanel Chance ou Tender. E esse daqui, quando eu vi, eu disse, caramba, Agora, assim, eu vou poder usar com toda tranquilidade. Porque eu não vou gastar o meu, que é caríssimo. E esse daqui, ele é muito parecido, gente. Muito parecido. E eu me lembro que eu passei esse daqui, foi... Que hora que eu cheguei? Era umas 7 horas da noite. A hora que eu tomei banho. Fiquei com ele de 7 horas da noite. Quando deu, acho que, 1h30, 2 horas da manhã, Eu ainda tava sentindo esse perfume em mim. Porque essa madrugada eu fui dormir, era 4 horas da manhã. E hoje, eu acordei, era... O que? 10h40? E agora são 12h46. E, assim, Deco ainda tá dormindo. Possivelmente ele vai dormir até mais tarde. Porque Deco foi dormir quase 3 horas da manhã. E é isso, gente. Já acordei, já tomei meu banho, já fiz as coisas, já tomei um cafezinho. E o perfume que eu estou usando hoje é o Pure Poison da Dior. Que é um dos perfumes mais versáteis da minha coleção. Que eu acho que vai bem com tudo. Ele vai bem pra o dia a dia, vai bem pra noite, vai bem pra verão, vai bem pra inverno, pra outono, pra primavera. Você tá de jeans e camiseta, você tá arrumadíssimo, você tá maquiadíssimo, você tá sem nada na cara. Ele vai bem com tudo. Esse daqui é o que eu estou usando hoje. E esses foram os usados da semana. Essa foi a minha semana. Uma semana, assim, que foi muito legal. Que eu tomei uma cachaça daquela que fazia muito tempo que eu não tomava. Vamos hidratar a mão. Fui no médico. Vou aguardar pra ver se a Unimed vai liberar meu exame. Pra eu poder já fazer logo. E poder retornar ao cirurgião no dia 6. E é isso, gente. Qualquer novidade, eu vou voltar. Vou contar pra vocês. Vou dizer tudo que tá acontecendo. E a gente se vê essa semana que vem agora. Com mais um sábado perfumado. E mais uns usados da semana. Tenham todos um lindo domingo. Uma semana abençoada. Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.